A onda de calor que atingiu o Ceará no mês de agosto fez com que o asfalto de uma das vias mais importantes de Santa Quitéria, no interior do estado, derretesse e os pneus dos carros grudassem no chão. As imagens captadas por testemunhas mostraram que uma camada de óleo se soltou do piso e criou inúmeras falhas no asfalto, que foi refeito há apenas quatro meses pela Superintendência de Obras Públicas do Ceará. O governo do estado pretende ir até o local para reparar o trabalho anterior, que não suportou as temperaturas próximas aos 40 graus Celsius. Segundo a FUNSEME, o forte calor nesta época do ano é normal no Ceará. Com a escassez de chuvas do inverno, o céu aberto permite maior incidência de radiação solar, o que deixa a atmosfera mais aquecida e, portanto, mais quente. Aqui no Fatos Notícias você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri